Obrigado pela conexão Você é o cara A gente não escolhe, a gente não escolhe Obrigado Beleza, obrigado pela oportunidade Muito obrigado, muito obrigado Olha aí, cadê os aplausos do Marcelo Gomes? Muito bem Esse aqui é um galera Obediente Olha aí, agora vamos chamar a próxima atenção Aqui o nosso amigo Leandro Rocha Beleza, Leandro Chega aqui Corta tudo a menos a bem Solta o requeiro Mais uma vez Volto a escrever Para dizer O quanto eu te fiz Nas tuas Uma chuva de amor Eu sempre acreditei Mas agora Vejo Quando eu bem também Mais uma vez Me faz chorar Tu não tivesse pena de mim Se existe um Deus lá no céu O dia tu vai pagar Todo mundo E eu derrabei a hora De chorar Ai como é feliz A gente viver Amadorado na solidão Eu nunca Eu não estarei Nem uma vez Mas agora Teve